Música Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior, o programa que informa e também diverte você. Só que o primeiro assunto não é nada animado não, mais um caso de racismo. Lá no México um político chamou Ronaldinho Gaúcho de macaco, mas ele já se desculpou. O homem é ex-secretário de desenvolvimento social do país e cometeu a injura em uma rede social. Carinhosamente apelidado de Dinho, Ronaldinho Gaúcho recebeu o apoio dos mexicanos. O brasileiro foi chamado de macaco pelo ex-secretário de desenvolvimento social do governo de Querétaro, cidade sede do novo clube do atacante. Carlos Trevinho Nunes ficou irritado ao enfrentar um engarrafamento causado por torcedores eufóricos com a contratação de Ronaldinho e usou uma rede social para criticar o que chamou de circo ridículo do futebol. O político ligado a um partido conservador do México pediu desculpas e apagou a mensagem da rede social, mas o estrago já havia sido feito. Depois do comentário racista, ele pode ser expulso do partido e até responder criminalmente pelo que disse. Em nota, os galos blancos disseram que racismo, xenofobia e desigualdade são práticas discriminatórias que devem ser erradicadas do México. Os mexicanos esperam que Ronaldinho não acredite no velho ditado. A primeira impressão é a que fica. Brincadeira, né? Isso não vai parar nunca. Vai parar quando isso, né? Olha, ele é secretário de causas sociais lá, mas ele precisa resolver primeiro a causa mental dele, né? Vamos agora mostrar aquele resumo do Brasileirão. A rodada do fim de semana, que teve apenas 21 gols marcados, fez a história do campeonato mudar e pegar fogo. Ainda faltam 17 rodadas e muita coisa ainda pode acontecer. Se gol bonito valesse por dois, a vitória do Santos sobre o Coritiba poderia ter sido uma goleada. No clássico das multidões no Maracanã, o árbitro validou um gol impedido e ainda deu um pênalti polêmico para o Flamengo contra o Corinthians. O time carioca foi melhor, venceu por 1 a 0 e fez o Paulista cair para o quarto lugar. Não tem coisa melhor que ganhar do Corinthians. Quem subiu para terceiro foi o Internacional. 2 a 0 no ameaçado Botafogo. Outro que tem uma relação bem próxima com o rebaixamento é o Palmeiras. Parece um namoro, viu? Um namoro assim, sem graça, viu, rapaz? O medo do fantasma da segundona aumentou depois da derrota de 3 a 0 para o Fluminense. Quem se deu bem na rodada foi o São Paulo, que voltou aos treinos nesta segunda-feira. O tricolor venceu o líder cruzeiro no Morumbi e entrou de vez na briga pelo título. Os gols de Rogério Senne e Allan Kardec fizeram a diferença para a equipe mineira cair para quatro pontos. E essa diferença que agora nos faz ter o sonho de poder tentar ir buscar o título. Kaká, Ganso, Allan Kardec e Pato, os melhores do ataque brasileiro. A briga pelo título do Brasileirão ganhou mesmo um toque de classe nesse fim de semana. O torcedor ali só mudou o nome do atacante, já virou Allan Kardec, né? Um pouquinho diferente. Enquanto ao Palmeiras, esse namoro com o rebaixamento, o técnico Dorival Júnior já vai tirar o goleiro Fábio. O goleiro Fábio deve ser reserva na próxima rodada. E depois da vitória contra o Cruzeiro, muitos São Paulinos já estão, assim, contando com o título, né? Mas a gente tem que lembrar que o tricolor está numa grande crise. Só que dessa vez a confusão é fora de campo. O presidente do São Paulo demitiu o Juvenal Juvencio do cargo de diretor das categorias de base. Juvenal comandou o tricolor nos últimos nove anos numa administração polêmica. Ele foi acusado de deixar uma dívida de mais de 130 milhões de reais aos cofres do clube. O Brasil é o segundo país com mais jogadores inscritos na Liga dos Campeões da Europa. São 56 ao todo, 13 só no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O único país que supera o Brasil no número de inscritos é a Espanha, com 83 jogadores. Sinal de que mesmo com o futebol abalado por causa da Copa do Mundo, os brasileiros seguem com bastante prestígio na Europa. O uniforme da equipe colombiana feminina de ciclismo chamou a atenção no mundo todo. Tudo por conta de uma faixa cor da pele que deixa a impressão de que as atletas estão nuas. O presidente da União Ciclística Internacional disse que o caso está sendo analisado. Quem será capaz de derrotar a seleção americana de basquete, hein? Os Estados Unidos justificaram o medo dos adversários. Venceram as oito partidas que disputaram e foram campeões com sobra. Ganharam todos os jogos por mais de 20 pontos de diferença. Na final contra a Sérvia, a diferença foi de 37 pontos. 129 a 92. Resultado que valeu o pentacampeonato para os americanos. Que uniforme é aquele da seleção de ciclismo? Eu não gostei muito não, viu? Primeira parada no ligado e no próximo bloco os gols espalhados pela Europa. Tem futebol bonito por aqui, viu? Nós já voltamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho